A equipe de engenheiros do CREA esteve pela primeira vez no Mutirama desde que a empresa de manutenção começou a vistoria dos brinquedos no mês passado. Ninguém gravou a entrevista, mas os engenheiros disseram que a partir de agora esse acompanhamento vai ser frequente. Segundo o gestor da reforma no Mutirama, a prioridade é recuperar a confiança do público. Por isso, todas as etapas do trabalho de recuperação dos brinquedos também devem ser acompanhadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Ministério Público. Nós teremos agora estabelecido um protocolo de manutenção, de manutenção preditiva, da manutenção corretiva. Isso vai ser constante no parque. O parque está fechado desde julho do ano passado, quando um dos brinquedos caiu e feriu mais de 10 pessoas. Uma das vítimas mais graves passou três meses em tratamento no hospital. Dos 32 brinquedos do parque Mutirama, 17 já foram vistoriados e já estão com os laudos prontos. Em todos eles, vai ser preciso fazer algum tipo de adequação. Aqui nos trilhos do tradicional trenzinho, por exemplo, 800 dormentes, que são essas peças de madeira que sustentam os trilhos, vão precisar ser substituídos. Nós já iniciamos um processo de contratação via licitação, mas ao mesmo tempo, como nós fizemos um levantamento daquelas árvores que ofereciam risco e que estavam com a saúde comprometida, essas árvores foram retiradas e nós estamos aproveitando essas árvores também para a fabricação dos dormentes, que é aquela madeira que segura os trilhos. A expectativa é de que os laudos dos 14 brinquedos restantes sejam entregues nos próximos 10 dias. E por enquanto ainda não se fala em uma data para reabrir o Mutirama. A abertura do parque provavelmente ocorra agora em abril, mas a necessidade mesmo nossa não é nem essa questão do prazo. Nós estamos focados mesmo agora em garantir a segurança do nosso usuário.